Olá, amigos! Eu sou a Carol, missionária em tempo integral aqui no Paraguai, enviada diretamente da Comunidade de Vida Cristã de Santos. E hoje eu vou mostrar para vocês como é o trabalho que nós exercemos há mais de cinco anos aqui na Tríplice Fronteira, no Paraguai, na Argentina e também no Brasil, em Foz do Iguaçu. Esse trabalho nasceu no nosso coração a partir da necessidade de alimentar as crianças em situação de dificuldade e vulnerabilidade social. E nosso trabalho é alimentar as crianças e também levar a palavra do reino. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é o nosso trabalho aqui. O nosso trabalho no Paraguai com o Waves Movement Missions surgiu em 2017, quando percebemos a necessidade de não só evangelizar as crianças, mas também alimentá-las. Foi incrível o quanto Deus nos abençoou e rapidamente o número de crianças foram crescendo. Hoje já contamos com mais de mil crianças sendo amparadas pelas nossas duas principais unidades, o Waves Santa Inês Unidade Âncora e também o Waves Santa Librada Unidade Catavento. Essas unidades são as responsáveis por ter os nossos dois principais comedores, que são amparados pela nossa igreja e também são administrados com o auxílio das nossas mamães voluntárias. Além disso, também prestamos auxílio e serviço ao projeto Tapeporã, que fica na Argentina, auxiliando também com que as crianças, que são crianças de tribos indígenas, possam ser alimentadas e também alcançadas pelo evangelho. A nossa missão aqui no Paraguai não para somente nos nossos comedores, sendo também uma missão de evangelismo e de apoio aos asilos, aos hospitais e também aos orfanatos dessa região. Os nossos desafios são cada dia maiores e também a nossa missão cada dia cresce e é mais satisfatória, pois o Senhor tem nos abençoado grandemente, nos enchendo de amor, levando a palavra de Deus ao coração dos nossos pequeninos e também o alimento, garantindo assim que elas possam crescer fortes em estatura, graça e com seus corpos alimentados. Somos muito satisfeitos de poder fazer parte do que Deus está fazendo no Paraguai, na Argentina e também no Brasil, a partir do nosso projeto Waves Movement Missions. Música Música Música